Oh Índia Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Me entrego aos fracassos, até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor, como antigamente E preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, aonde estarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Me entrego aos fracassos, até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor, como antigamente E preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, aonde estarás?